Games Care. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. A Electronic Arts está demitindo dois terços da FireMonkey Studio, certo? Que criava jogos como serviço, Live Service Games. Lembrando que em março último, a Electronic Arts já demitiu, nós cobrimos aqui no Mini, a Electronic Arts demitiu 6% sua força de trabalho global. E agora ela está demitindo a FireMonkey, que trabalhou em jogos como Real Racing 3, Need for Speed No Limits, The Sims Freeplay e mais outros jogos mobile. Segundo ainda a Electronic Arts, eles vão tornar o que sobrou do estúdio, um estúdio monotitle. Ou seja, vai produzir apenas um título e provavelmente o título será The Sims Mobile. Sim, senhor. Certo. É, cara... Eu não sei nem o que falar, me faltam palavras pra comentar uma coisa dessa. É Electronic Arts! A gente está acostumado a eles serem, né? Eles não terem alma, né? Sabe? E... A Baratrix mal chego na live, mas hoje eu estava falando do capeta. Tipo assim, a Electronic Arts é uma empresa que nunca, nunca sai do radar do Mini. Certo? Ela nunca sai do radar do Mini. Ah, não sai, não sai. A gente está sempre olhando, né? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.